Olá, boa tarde, são quatro e meia e nós estamos de volta com as notícias do governo federal. Juristas, professores de direito, defensores públicos, estudantes, integrantes do Ministério Público de todo o país estiveram no Palácio do Planalto em ato de apoio à presidenta Dilma Rousseff. Eles condenaram a conduta da Justiça Federal do Paraná. Entre outras iniciativas, a Vara Federal de Curitiba divulgou à imprensa, na semana passada, conversa da presidenta Dilma Rousseff com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A repórter Luana Kari está no Palácio do Planalto e tem mais informações. Luana? Olá, Jaime. O evento de hoje, que teve quase três horas de duração, foi marcado pela defesa da legalidade e das regras constitucionais e pela entrega de 27 cartas e manifestos a favor da democracia e do Estado de Direito. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou que jamais irá renunciar. Não cometi nenhum crime previsto na Constituição e nas leis para justificar a interrupção de meu mandato. Condenar alguém por um crime que não praticou é a maior violência que se pode cometer contra qualquer pessoa. É uma injustiça brutal, é uma ilegalidade. Já fui vítima dessa injustiça uma vez, durante a ditadura. E lutarei para não ser vítima de novo, em plena democracia. Nesse caso, não cabem meias palavras. O que está em curso é um golpe contra a democracia. Eu jamais renunciarei. Aplausos Também durante essa cerimônia, o governador do Maranhão, Flávio Dino, que é juiz federal de carreira, afirmou que há uma tentativa de um golpe orquestrado por parte do Poder Judiciário para impedir que a presidenta Dilma Rousseff conclua o seu mandato. Ex-presidente da AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, Flávio Dino, afirmou que é preciso conter os abusos judiciais. Nada é mais convergente nesse momento com a defesa irrestrita do interesse público do que a defesa incondicional da autoridade da Constituição e das leis brasileiras. E isso é cuidar do interesse público. Impeachment sem fato, sem prova, sem dolo, sem individualização de conduta da presidente da República. Impeachment que muitos querem transformar nas comissões gerais de investigação da ditadura. Primeiro se punde, depois se acha prova. Qual é o fato que está hoje em debate no parlamento? Apenas um, as supostas pedaladas fiscais, que foram chanceladas pelo Congresso Nacional ao votar o PLN 5. E atitudes, portanto, que estão muito longe de caracterizar crime de responsabilidade. O professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e diretor do Centro de Estudos Sociais na Universidade de Coimbra, em Portugal, Boaventura de Souza Santos, manifestou apoio ao governo da presidenta Dilma Rousseff. Para ele, cabe a instituições como o Supremo Tribunal Federal garantir a normalidade do processo democrático. Há pelo menos um ano, poderosas forças internas, aliadas a poderosas forças externas, têm vindo a planear e executar um processo de desestabilização da vida política, social e económica do Brasil, com o objetivo de recuperar o poder que tiveram no vosso país até o presidente Lula ter chegado ao poder. Esse processo de desestabilização chegou a um momento crucial. Ou se trava, e a normalidade democrática e a legitimidade democrática são recuperadas, ou ela avança. E, nesse caso, não é só a democracia que se perde. São também todas as conquistas que, nos últimos 12 anos, fizeram do Brasil um país menos injusto e fizeram conto que, também, todo o mundo olhasse para o Brasil como um exemplo das possibilidades de, em democracia, melhorarmos a vida de milhões e milhões de pessoas. São as instituições onde se formula a política que vão ter um papel decisivo neste momento. As instituições brasileiras são sólidas e eu tenho confiança que elas saberão dar resposta aos desafios deste momento. Sobretudo, o Supremo Tribunal Federal está bem consciente do perigo iminente de desordem jurídica e de anarquia jurídica. E, portanto, tenho confiança que tudo fará para que o perigo seja afastado, a normalidade democrática seja recuperada, a legitimidade do processo democrático volte à tranquilidade, à serenidade e à labuta pela vida melhor em que milhões e milhões de brasileiros têm estado envolvidos nestes anos. E, durante o encontro, os juristas que prestaram apoio à presidenta Dilma Rousseff manifestaram preocupação com a ordem institucional e afirmaram que não há motivo para o afastamento de Dilma Rousseff do cargo. Por que nós teremos a presidenta que a ela não se atribui um fato? O único fato alegado é pedalada fiscal. Eu tive a oportunidade de dar um parecer sobre isso. Eu digo, se um atraso no pagamento para bancos estatais que receberam valores muito maiores do que aqueles pequenos atrasos por questão de queda na arrecadação, e que não afetou só nós, mas todos os países periféricos do sistema central, se nós entendermos que isso é caso de pedalada fiscal, para sermos coerentes, teríamos que afastar em torno de 16 governadores, inclusive aqueles que estão defendendo o impeachment da presidenta. Nós temos um grande risco para a democracia. E nosso papel é muito forte. Não será apenas que essas falas são muito importantes, mas é um papel de luta, uma luta desarmada. Porque nós estamos num momento em que os golpes não são dados por forças armadas, os golpes são dados por artifícios jurídicos. Isso é terrível. Estamos diante do crescimento da onda antidemocrática e mais grave, da onda fascista nesse país. É o ódio e a violência implantada. Desde o período da preparação do golpe militar, não se via isso no Brasil. Isso é um grave retrocesso civilizatório. Sob o manto do combate à corrupção, no entanto, estamos assistindo à emergência de um pensamento extremamente autoritário, que vai na contramão da nossa consolidação da democracia, influenciações que não são condizentes com o espírito democrático. A redução das chuvas nas principais regiões produtoras de tomate e batata colaborou com a queda dos preços desses produtos nas centrais de abastecimento do país, o que aliviou a pressão inflacionária. O aumento da oferta fez os preços caírem em até 53%, no caso do tomate, no Espírito Santo, e 39% no caso da batata, em Recife. É o que revela o terceiro boletim de comercialização de hortigrangeiros das Seasas, em 2016, divulgado nesta terça-feira pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O estudo analisou os preços de comercialização no atacado em fevereiro deste ano. Outras informações no site da Conab, conab.gov.br. E o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, apresentou agora há pouco, aqui em Brasília, os dados do Censo da Educação Básica. O repórter Ricardo Carandina acompanhou o anúncio e tem mais informações ao vivo. Carandina, boa tarde. Olá, Jaime, muito boa tarde a você e a todos. Além de apresentar os dados do Censo da Educação Básica, o ministro também fez o anúncio de vários novos programas. O Ministério da Educação quer, por exemplo, criar uma força-tarefa que vai promover uma busca ativa para trazer de volta para a escola estudantes de 15 a 17 anos que abandonaram os estudos. De acordo com os dados do Censo da Educação Básica apresentados pelo Ministério, mais de 1 milhão e 600 mil estudantes nessa faixa etária estão fora da escola. O Ministério identificou cada um desses estudantes e eles agora vão ser procurados pelo governo que quer que eles retomem os estudos. O Ministério disse que também estuda ampliar a jornada do ensino médio de 4 para 5 horas diárias. Além disso, o ministro, Aloysio Mercadante, anunciou que a partir deste ano vão ser realizados, duas vezes por ano, exames específicos para certificação daqueles alunos com mais de 18 anos que não concluíram o ensino médio. Esses alunos hoje têm a opção de fazer o Enem para conseguir esta certificação e, além do Enem, eles vão ter, portanto, este outro exame específico que deve ser realizado no final do primeiro semestre e no final do segundo semestre, a partir deste ano, todos os anos. O ministro também anunciou uma série de medidas relativas à alfabetização, programas que têm o objetivo de melhorar o processo de alfabetização e divulgou, como você disse, os dados do Censo Escolar. De acordo com esses dados, o Brasil tem 27 milhões e 800 mil alunos no ensino fundamental, 8 milhões no ensino médio. As taxas de aprovação também cresceram nos últimos anos para os anos iniciais do ensino fundamental, portanto, do primeiro ao quinto ano. Essa taxa de aprovação cresceu entre 2008 e 2014, de 87% para 92%, para os anos finais, do sexto ano até o nono ano, de 80% para 85% e no ensino médio, de 75% para 80%. Jaime. Carandina, muito obrigado pelas informações ao vivo, direto do Ministério da Educação. O panorama completo desses anúncios você acompanha no NBR Notícias às 7h30 da noite. O Itamaraty divulgou uma nota em que o governo brasileiro manifesta a consternação e condena os atentados desta terça-feira em Bruxelas, na Bélgica. O Brasil ainda expressa solidariedade às famílias das vítimas e reforça a convicção de que todo ato terrorista merece o repúdio de todos. Ainda na nota, o Ministério das Relações Exteriores pede compreensão para o fato de que as linhas telefônicas em Bruxelas estão congestionadas e sugere que os contatos sejam feitos por e-mail. consulado.bruxelas.itamaraty.gov.br consulado.bruxelas.itamaraty.gov.br O Consulado Geral do Brasil em Bruxelas acompanha de perto a situação e está funcionando em regime de plantão reforçado à disposição dos brasileiros que buscam informações sobre parentes e amigos. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música